O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou nesta sexta-feira a transferência para a União de R$ 18,3 milhões das contas das empresas do magnata Elon Musk no país para o pagamento de multas por descumprimento de ordens judiciais. O ministro ordenou o bloqueio do X, antigo Twitter, em 30 de agosto, acusando a plataforma de desrespeitar as medidas judiciais brasileiras, de suspender contas acusadas de desinformação, além de se recusar a nomear um representante legal no Brasil como exigido por lei. Moraes congelou recursos do X e da Starlink, que opera no Brasil desde 2022, especialmente em comunidades remotas da Amazônia, isso tudo para garantir o pagamento de multas impostas à rede social. Os brasileiros já não podem acessar a rede X, que tinha 22 milhões de usuários no país, e aqueles que tentarem burlar o bloqueio usando redes privadas virtuais estão sujeitos a multas de R$ 50 mil. A decisão intensificou o debate sobre liberdade de expressão e os limites das redes sociais dentro e fora do país.